Bom dia rapaziada Estamos aqui hoje no mato Estamos no matinho hoje Estamos aqui Vamos dar uma voltinha aqui Olha aqui Esse mato aqui tem Bastante comida De verdadeira aqui Fiz ele dar uma Olhadinha aqui pra Dar uma passadinha aqui no Nos gozo Gostar a vocês aqui Bastante por aqui Gostar a vocês aqui como é que está Como é que está aqui Os rios aqui Coisa bonita aqui Olha aí rapaziada Chuvinha fraquinha mas Graças a Deus tem que agradecer É isso aí moçada Se inscrevendo aí no canal Deixando seu like Nos fortalecer Trazer conteúdo novo Para vocês Se inscrevendo Deixando seu like Nós estamos por cá Vamos junto moçada Tchau Tchau Tchau